E aí pessoal, vamos lá para mais um desenho riscado e tentem adivinhar aí quem ou o que vai sair desse troço aqui. E já está começando a ganhar forma o negativo. Eu acho que já adivinharam, porque já está ficando parecido. E para quem falou Iron Man, Homem de Ferro, é ele mesmo, Tony Stark, o Homem de Ferro. E aí 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 Nosso desenho riscado De hoje Ele, o O playboy Milionário, filantropo Dinhas E tá aí, no nosso desenho riscado De hoje, o homem De ferro, e é isso aí Pessoal, eu fico por aqui Falou então, valeu, até mais e tchau Tchau